Música Entra em campo o esquadrão de aço Equipe do Voltaço Entra em campo o esquadrão de aço Equipe do Voltaço Fundado em 76 Seus atletas estão lutando pela vez Time de Volta Redonda Terra de trabalho e paixão Seus socedores garantem Manter sua tradição O município é seu braço A indústria é o coração Além de recordista de aço Quer ver o seu clube campeão Sua camisa, seu escudo, suas cores Gritando a bandeira A bandeira colorida Agitando a torcida Tão vibrante a guerrida Abre passagem com o ideal A meta perseguida É a conquista de glória nacional Entra em campo o esquadrão de aço Equipe do Voltaço Entra em campo o esquadrão de aço Equipe do Voltaço Voltaço Abre passagem com o esquadrão de aço Abre passagem com o esquadrão de aço